O governador do Maranhão, Flávio Dino, recebeu das mãos do Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins, proposta de emenda constitucional para aperfeiçoar o princípio de transparência e garantir o acesso de informações no processo de transições das gestões municipais. Nós fizemos um projeto de lei que foi enviado à Assembleia, ainda no comecinho do governo, em 2015, foi aprovado, virou uma lei, que regula que na transição do nosso governo para os próximos, nós seremos obrigados a prestar informações, garantir acesso aos futuros novos gestores para que eles tenham condições de assumir o governo e adotar as medidas que entenderem cabíveis. Isso não existe no plano municipal, daí a grande importância dessa ideia de juízes, promotores, de ser editada uma emenda constitucional que garanta que isso valha para todos, não só para o Estado, mas também para os municípios. Isso é uma ideia que tem o nosso apoio, nós vamos estudar, analisar e enviar uma proposta à Assembleia Legislativa. A entrega do documento ao governador faz parte da campanha do Ministério Público com o título A Cidade Não Pode Parar, campanha pela transparência na transição municipal, que tem o objetivo de assegurar transições mais republicanas nas gestões municipais. Nós estamos aqui trabalhando para a sociedade, para o futuro, é uma campanha institucional da transição republicana nos municípios, estamos aí em poucos dias que antecedem as eleições e estamos amanhã, é o dia D, onde todos os promotores de justiça estarão entregando uma notificação judicial aos chefes do poder municipal, executivo municipal, para que envie às câmaras municipais um projeto também de lei, criando esse mecanismo de controle. O documento recebido vai passar por averiguação da Secretaria de Transparência e Controle e depois ser levado para votação na Assembleia Legislativa. Essa proposta é bem-vinda, o governador certamente encampará, encaminhará para a Assembleia para garantir uma transição republicana no âmbito dos municípios.